Vamos começar o programa hoje falando de saúde. Estamos no Outubro Rosa, mês de combate e conscientização sobre o câncer de mama. Só este ano aqui na Paraíba, minha gente, já foram registradas 226 mortes por causa da doença só no período de janeiro a setembro. É muita coisa, né? Por isso, é necessário reforçar a importância do cuidado preventivo e diagnóstico precoce do câncer de mama. Aqui no estado, existem órgãos que fazem os exames de forma gratuita. E o nosso repórter, Lucas Macieira, traz os detalhes. Oi, pessoal. Mês de outubro começando no inicinho e com ele vem um tradicional mês de conscientização a respeito do câncer de mama. Outubro Rosa, um período super importante para alertar principalmente as nossas telespectadoras do Mulher Demais. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado da Rosiane Machado, a doutora Rosiane Machado, ela que é coordenadora aqui do Centro de Diagnóstico do Câncer. Doutora, primeiro eu queria que você falasse sobre a importância desse mês, esse outubro rosa, né? Que há muitos anos já a gente vem batendo nessa tecla, mas é sempre importante fazer esse reforço porque o câncer de mama não dá trégua, né? Exatamente. O outubro rosa é o mês de conscientização da mulher para o cuidado com a sua saúde mamária. Então, a gente faz uma convocação a todas as mulheres que venham, que seja a sua prioridade, seja a sua saúde mamária durante esse mês. Nós vamos estar abertos e ofertando todos os exames necessários para o diagnóstico do câncer de mama. Então, as mulheres, elas não vão ter desculpa para não vir ao serviço. É um momento muito importante que a gente faz esse chamamento porque a gente tem descoberto o câncer de mama em mulheres muito jovens, mulheres com 30 anos, 39 anos. Então, isso a gente tem como reverter. Se a gente consegue diagnosticar a lesão na fase inicial, as chances de cura são mais de 90%. Existe um perfil, ou vocês têm percebido que esse perfil de mulheres que normalmente são diagnosticadas tem mudado? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. É, o que chama muita atenção é que cada vez mais a gente está identificando as lesões de mulheres jovens, né? Que normalmente mulheres acima de 50 anos é que é o número maior de casos identificados. Mas a gente não está deixando de receber pacientes com 30, 35 anos, pessoas que realmente, fora da faixa etária, para rastreamento. Então, o quanto é importante a mulher, ela vir fazer seu exame aqui, porque aqui ela vai ter desde a consulta especializada com o mastologista, onde vai fazer o exame clínico da mama, mas também a mamografia, que é o exame de melhor escolha para diagnosticar a lesão ainda na fase inicial, ultrassonografia mamária, punções de cistos volumosos, biópsia mamária, anatomopatológico, que é o exame que vai detectar se a lesão é benigna ou maligna. Então, o serviço é um serviço bem completo e a mulher vai receber todo o tratamento, todo o acolhimento necessário. Sobre mamografias, não serão realizadas a estimativa que pelo menos 2 mil sejam realizadas aqui nesse período, durante outubro rosa? Como é que é o horário de funcionamento aqui no centro? Eu queria que a senhora convidasse mais uma vez essas mulheres a virem aqui, se cuidarem, se observarem e prestarem atenção nesses pontos que são muito importantes, né? Sim, nesse mês de outubro nós vamos estar ofertando 100 mamografias por dia e contabilizando isso no mês vai dar em torno de 2 mil mamografias, né? Então é isso o grande objetivo do evento, do mês, do chamamento das mulheres para a importância desse cuidado. Porque com a mamografia feita, então ela tem uma possibilidade de identificar uma lesão ainda na fase inicial ou então ficar despreocupada que está em dia com sua saúde. Então a gente faz realmente esse chamamento para que as mulheres busquem o serviço e aqui basta apenas ela apresentar o RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS e ela vai ser encaminhada para fazer o exame. Simples, sem nenhuma burocracia. Sobre horário de funcionamento? O horário de funcionamento nós estaremos abertos a partir das 7 horas e vamos até às 5 da tarde. Ok, doutora Rosiane, muito obrigado pelas informações. Então está aí o recado dado, o convite está feito e além de você, mulher, que está nos assistindo agora vir fazer o exame, também incentive outras mulheres do seu convívio a também se cuidarem, a também procurarem esses exames para ficar ou despreocupadas ou diagnosticar precocemente uma doença que é muito grave e por isso todo cuidado é pouco. Lucas Macieira para o Mulher Demais. É isso mesmo, como o Lucas Macieira mesmo disse, todo cuidado é pouco. É muito importante fazer esse trabalho preventivo e auxiliar outras mulheres acima de 40 anos, incentivar que elas também possam fazer esse trabalho, porque quanto mais cedo descobrir, melhor e há mais chances de cura. Obrigado.